O que é o Canel? O que é o Canel? O que é o Canel? Onde ele tá o Canel? Salve! Meu nome é Andrei! Mais um grande jogo, quarta de final da Sul-Americana, jogo de volta no Cícero Pompeu de Toledo, lotado no Orubi, São Paulo e LDU. São Paulo aí com novidades, o Peraldo se recuperou aí, está como titular e também hoje o Wellington Rato aí foi sacado e o Luciano voltou como titular, então o Luciano, o Caleri e o Lucas, vamos acompanhar esse grande jogo? Vamos passar! A LDU aposta nos contra-ataques aí do Rui Anjulio e também do Ibala e tem um guerreiro com o Centro Avanche, sempre tem que tomar cuidado, mas o São Paulo é muito forte no Orubi e vai fazer valer o seu mando de campo. Então, a torcida vai apoiar no primeiro e último minuto, redes sociais passando aqui, o canal do Andrei de Música, o Leris, o Lick tá na descrição, segue o Andrei também, e também o canal do meu parceiro Adalto Farias, do Color Fletch, o Lick tá na descrição, se inscrevam também, seguem o nosso parceiro. Valeu! Começou aí, jogo de volta, quarta de final, Sul-Americana vai levar pra semifinal, São Paulo ele deu, vamos São Paulo! Ô, boleta! Que isso, boleta, é começar assim, entregando a paçoca? Chegou o verão, teve um bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonão. Tá aí, meu filho? Ah! Ô, Luciano, ô, Luciano! Imagina, filho, gira pra fora! É, hein? Fala, meu, Luciano! Ô, caramba, viu? Vai, viu? Vai! Os dois se entenderam bem de parte do jogo, cara. Os dois, os dois, tá se dando bem, mano. É, não é técnica, é rápido. Vai! Caralho! Puta! Se você faz esse gol aí, eu vou lá no Morubi, mano. Eu vou lá no Morubi, invado lá tudo. Cê é louco, ó! Toma. Olha, isso foi mal. Nem na rota ele saiu. Que jogada mal. Calera, Calera e toca por dentro. Aí! Ah, Jesus! Júlio São Paulo, não morra! Tá pensando em uma ex-namorada, porra? Mérdia Rodense, mano. O que pode? Que vergonha, mano. Tá cara no gol de perna. É, Jesus Cristo. Pra cima do Iroquimolão, Luciano! Da merda, mano! Vamos só para o Iroquimolão! Isso é louco, cara! Que vergonha, cara! É, ó! Tá no meio, tá no meio Êêêê, virou Ronaldinho Puta que pariu Tira-lhe as nucas Boa, Lucas Essa porra tem foguete no clube Ninguém pega essa porra Virou Ronaldinho agora No Santos ele pegava na bola Eu nem vi, nunca vi esse cara Ele era o Santos, o Lucas Braga Eu nunca vi no Santos Eu nem sabia que esse cara jogava Caramba, mano Só falta encaixar esse chute Pega uma creatina Pega uma creatina O cara tem que ver Pega uns alimentos com a humanidade Mas massa, macarrão Sem tope de massa, macarrão Os caras tem que ter Fica fortinho, mano Aumenta o vigor físico também O cara quer comandar, mano Aêêê Toma Toma Seu vacilão Você viu como que ele entrou, mano Maldoso, mano Vem quem ele entrou Entrada forte Cartão vermelho direto Ai, seu carrinho do caramba Ai, seu merda Bota um Lucas Que asso Ai Ai Caga Ô, Alisson tá bem, mano Melhor em campo do São Paulo Na humildade, ele tá bem, mano Vamos, mano Pula o caralho O caralho O caralho, ele tá onde? O caralho Onde ele tá, o caralho? Ô, cê é louco, mano Que é isso, mano? Ele tá imundo Em que imundo o caralho tá, mano? Passa a reserva E o canhoto toca Luceno Olha a tabela do seu Ai Ai, caralho Ai, caralho 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 Bota a caralho Minha, porra Tá jogando desnagueiro com os caras Tá jogando desnagueiro com os caras Ai, Deus, eu bota Gol É, caralho Representou Caramba Gol O gol vai cair Gol Caramba Time do Equipe Porra A moeda Caramba, mano Porra Secam mais Secam mais Vamos que vamos, tricolor Salve, salve, rapaziada Fim de jogo Morbi São Paulo 1 LDU 0 No segundo tempo aí Que São Paulo Amassou a LDU, né? O São Paulo poderia ter vencido por mais gols aí 1x0 Apenas gol do Arboleda ali no finalzinho, né? Faltando 10 minutos pra acabar de cabeça O Dorival Júnior mexeu bem na equipe, né? Tirou o Pablo Maia ali Colocou o Elton Rato Colocou o Ramos Rodrigues Colocou o Michel Araújo também Colocou o time mais pra frente O São Paulo criou muitas oportunidades Começou a passar mais a linha de fundo depois da expulsão Justa, né? Do meia da LDU Que deu a entrada criminosa ali no Alisson E o Dorival mexeu bem Eu acho que só faltou ali no lugar do Tirar o Arfinha E colocar o Moreira Pra dar mais amplitude ali E também ter mais a jogada de linha de fundo O cara que tem mais vitalidade Vamos acompanhar esses pênaltis Se inscreva no canal Nação Trimondate Tricolor Nação São Paulina Mete o dedo no Nike E bora pros pênaltis, rapaziada Vamos sofrer Jesus Bora, o Marival mandou a porra A Nação Trimondate Tricolor Vai começar Mas se dá um pênaltis A galera vai ser o primeiro Vamos, vamos, vamos Vem pra bola A galera 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 Gol, caramba Porra Experiências peruano Que conhece muito Do futebol brasileiro Vai perder Vai perder Vai perder E o gol da LDU Vamos ver, perto esquerdo o chute Puta, pênalti, pênalti, Rames Não, não, não Caramba, pênalti, pênalti, Rames Bom, tem muita emoção O Rafael consegue fazer uma defesa agora e colocar tudo de igualdade Aí Martínez, o argentino Martínez Ele vem pra cobrança, toma muita distância Ele, Rafael Martínez e o gol da LDU O Rafael tá caramba, pô Pateu quente demais o Martínez Caramba, mano, agora tava tudo Não sei o que acontece, mano O Rames também tá de brincadeira com a nossa cara Caramba, futebol, né Quando a bola bate na bochecha É difícil pro goleiro Quinhones É Eu vou tirar essa bosta, essa amarração que tá atrasada Caramba, cara Caramba, mano Caramba, mano Caramba, cara do céu Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo, mano? Caramba, cara do caralho também Olha que merda, mano Tirei até a narração que tá atrasada Olha, velho Pariu, mano Eliminar Merda Ô Rames, o Rodrigo não pode Vem, vem e perde o pênalti, mano Solta aí Salve, salve, rapaziada Acabou os pênaltis aí, ó Tudo aqui travando A gente assistiu aqui Ele deu 5, São Paulo 4 nos pênaltis O Rames bateu um pênalti Apático, horrível Deu tapinha ali por cima do gol Bateu muito mal Tem que bater mais sério na bola É uma decisão Então assim, o São Paulo fez por merecer Esse classificado no tempo normal Principalmente no segundo tempo Mais uns pênaltis aí O Rames Rodrigues Bateu mal o pênalti E o Rafael caiu muito, muito, muito Nos pênaltis da LDU Caiu antecipando Ele tinha que segurar um pouquinho mais as cobranças Mas enfim, o São Paulo é eliminado Da Sul-Americana aí Pra LDU E agora o que resta aí É melhorar o desempenho no brasileiro E seguir aí Na Copa do Brasil Buscar o título na Copa do Brasil Vai ser difícil Mas o São Paulo é aquilo, né O São Paulo fez por merecer o segundo tempo Mas foi eliminado nos pênaltis Rames Rodrigues aí Dispincente Foi tentar bater um topozinho E errou o pênalti Beleza, rapaziada? Se inscreva no canal De like, se participe Ajuda a uma notificação Esse foi o Rietje aí São Paulo 1 Ele deu 0 Ele deu 5 São Paulo 4 nos pênaltis Valeu, tamo junto É nóis, infelizmente São Paulo eliminado aí Valeu? Pênalti é embaçado, gente Valeu, tamo junto É nóis Tchau